E aí galera, estou aqui no Congresso Nacional na TV Câmara, que está completando 25 anos. Bora ficar de olho na TV Câmara para saber como o nosso deputado ou deputada está votando os projetos que são importantes para a gente e para o país. Eu, Júlia, de Brasília, estou aqui diretamente de Brasília e estou ligada na TV Câmara, que é ligada em tudo que importa.